Se você está planejando pegar a sua marca e transformar ela em uma franquia, ou se você está planejando atrair investidores para o seu negócio para que você possa crescer e fazer uma expansão, uma coisa muito importante que você não deve ignorar, juntamente com seus processos, juntamente com seus treinamentos de equipe, fornecedores, é a sua marca. Esse ingrediente dessa engrenagem não pode faltar. O que acontece é que eu vejo que muitos empresários e empreendedores que eu converso todos os dias, eles investem nas outras áreas e deixam, por último, esse investimento na marca. E o que acontece? A marca tem muito valor. Talvez você não perceba porque você está olhando do lado de dentro. Mas quando você olhar do lado do investidor, alguém que vai transformar a sua marca em uma franquia, ou até mesmo aquela pessoa que vai comprar ou vai investir no seu negócio, ela vai observar a sua marca. Qual é a notoriedade que essa marca tem no mercado? Como ela é percebida pelo cliente? Como ela é conhecida? Você percebe que quando você vai comprar algum produto ou serviço, a primeira coisa que você vai fazer, às vezes, é uma indicação. E você, quando está ouvindo essa indicação, o que a pessoa fala? Olha, eu vou te indicar tal produto da marca tal. Você percebe que a marca é importante nessa citação. A pessoa te recomenda algo e, ao mesmo tempo, ela fala da marca tal. Produtos e serviços podem ser substituídos a qualquer momento. O seu estoque, os seus produtos, os seus serviços, podem ser substituídos por um serviço mais tecnológico, por um produto mais eficiente, por um produto mais econômico. E muitas vezes você vai investir força e tempo nesses detalhes e, às vezes, vem um concorrente mais forte que você ou até mesmo você, com o seu fornecedor, desenvolve um novo produto ou serviço. Mas uma coisa que não dá para você alterar da noite para o dia é a sua marca. Então, não deixe de investir nos processos, nos treinamentos, mas não se esqueça da sua marca. Você precisa trabalhar constantemente a sua marca, porque a sua marca vai ser avaliada muitas vezes até antes dos seus produtos ou serviços. Tá legal? Até mais. Um abraço.